Olá, internautas que acompanham o trabalho do Jornal Voz Ativa, Tino Ansalone falando de Ouro Preto, Cidade Patrimônio da Humanidade, ao vivo com vocês nesta manhã de quinta-feira, 17 de março de 2022. Agora sim, vou mostrar para vocês a situação aqui onde ocorreu o deslizamento do Morro da Forca. A primeira coisa interessante que eu vou mostrar é essa aqui, há quanto tempo ouro pretano não via esse calçamento aqui sem terra, sem lama, sem o barro, que deslizou daqui, de onde foi feita a obra. O casarão está ali ainda, restos do casarão, restos do casarão, Baeta Neves estão ali. Ali, uma equipe trabalha com rapel, retirando pedras que porventura possam rolar após a abertura do trânsito. Essa situação aqui no momento, a rua Diogo de Vasconcelos está interditada, vamos filmar aqui nesse sentido, de acordo com o Ouro Tram, o que vai acontecer aqui até sábado é o seguinte, a liberação da via aqui na estação. Porém, a Diogo de Vasconcelos ainda continuará bloqueada, por quê? Segundo a Secretaria de Obras, o secretário Tunico Simões, está sendo feita ali a instalação de uma rede para evitar aquele acúmulo de água frequente, quem é ouro pretano sabe muito bem do que eu digo, um acúmulo de água frequente ali, na rua em frente ao centro de convenções. Então, está sendo feita a rede, essa rua continua interditada, motoristas vão poder passar a partir de sábado, se não forem antecipadas as finalizações das obras aqui, talvez sejam antecipadas pelo andar da carruagem. Os motoristas vão poder passar aqui por essa área, porém a rua Diogo de Vasconcelos continuará impedida. Importante avisar, assim que liberarem aqui, Avenida Vitorino Dias, que está aqui no meio da tela, onde está aquele motociclista com a sua garupa nesse momento, onde estão aqueles veículos, Avenida Vitorino Dias vai ser mão invertida para facilitar para o fluxo do trânsito. Aqui a Pacífico Homem vai ser a mão subindo, sentido Escola de Farmácia. E aqui a Vitorino Dias vai ser mão invertida, descendo do centro para o bairro Estação. Ok? Esse será o fluxo assim que liberarem aqui essa área. Nós temos aí matérias publicadas no nosso site, sobre a situação aqui, sobre a curva do vento que foi liberada ontem, por volta de 16h50, porém, um caminhão deu defeito na via lá, às 18h, foi interrompida novamente. E a previsão era de liberação hoje pela manhã. Agora, nós vamos observar ali, se porventura o caminhão já saiu de lá, se está aberta a via da Avenida Lima Júnior, não. O caminhão ainda está lá, o trânsito ainda fechado na Avenida Lima Júnior. Vou mostrar para vocês daqui. Daqui é possível mostrar para vocês, que o caminhão ainda se encontra lá. Vamos dar um zoom aqui na tela. Você vai observar aqui, na cerquinha, acima da cerca, só um minutinho, vou focar, que tem um caminhão lá na via ainda. Observaram? No meio da tela, nesse momento, caminhão vermelho carregado de terra, aqui da obra, que deu defeito lá na via. Então, curva do vento, ainda interditada. Aqui os restos do casarão. Não é responsabilidade da obra. Não é responsabilidade mais da prefeitura também. Agora está a cargo do IFAM. Nós vamos procurar informações com o IFAM sobre o que será feito aqui dos restos do casarão. As primeiras informações são de uma catalogação minuciosa de todo esse acervo que está aqui, que, na verdade, terá um trabalho extenso aqui de catalogar tudo isso. Como eu disse ali, trabalhadores com rapel retirando as pedras para evitar que pedras rolem aqui na via e que atinjam os transeuntes após a abertura da pista. Então, é essa situação no momento aqui no bairro Estação. Deve voltar tudo ao normal até sábado. O calçamento pode ser visto novamente. Há quanto tempo Ouro Pretano não via o calçamento dessa região aqui descoberto assim, dessa maneira, limpo, sem o barro que escorreu ali do morro. Mais detalhes a qualquer momento para vocês aqui no Jornal Voz Ativa. na nossa fanpage. Você pode acessar nossas redes sociais. Temos mais de 66 mil e 500 pessoas que nos seguem aqui na nossa fanpage. e temos média de 250 mil acessos por mês com recorde de mais de meio milhão de acessos em único mês diretamente ao nosso portal, jornalvozativa.com Agradecemos a todos vocês que acompanharam essa live e continuem conosco. Vamos informar da abertura da Avenida Lima Júnior. Como eu já disse, para quem está chegando agora, a Avenida Lima Júnior foi liberada ontem às 16h50. Porém, foi interditada novamente devido ao defeito mecânico de um caminhão por volta das 18h e está interditada ainda até esse momento dessa live. Tino Ansaloni falando com vocês de Ouro Preto, Minas Gerais, mostrando aqui como está a situação das obras na área do deslizamento do Morro da Foca. Repetindo, como vai ser o trânsito? Será liberado aqui até sábado o trânsito, segundo informações do Ourotran, da empresa, da Secretaria de Obras. Avenida Vitorino Dias será mão descendo, descida da Vitorino Dias para o bairro Estação. Mão invertida na Vitorino Dias. Todo o trânsito que foi alterado, Largo do Rosário, você sobe e entra na Getúlio Vargas também pela contramão, vem pela Rua São José, pela contramão, tudo isso vai ser mantido. A Rua Diogo de Vasconcelos está em obras, por isso manterão as alterações no trânsito com a descida pela Vitorino Dias. Porém, o fluxo do trânsito vai desafogar em determinadas partes, como no bairro Barra, que geralmente em horário de pico, os motoristas, passageiros de ônibus, estão passando por uma demora tremenda onde o trânsito se acumula ali. Combinado? Mais detalhes lá no jornalvosativa.com Acompanhe conosco, Ouro Preto dia a dia está aqui. Jornal Vozativa, dever de informar de Ouro Preto para o mundo. Um abraço, obrigado.